Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo Hoje é aquele vídeo que todo mundo espera e todo mundo me pede o tempo todo É Mônica, quando é o próximo envio de desenho para o canal? Gente, eu recebo mensagem o tempo todo de pessoas, acho que são novas no canal Perguntando, Mônica, como que eu envio? E tem aquelas pessoas que também fazem diferente Mandam aquela mensagem assim Mônica, envia o meu desenho hoje pra você avaliar Gente, não é assim, eu envio hoje e você vai avaliar Não tem esse negócio não, tem data, tem horário, tá? Então, depende da data, do horário que eu marcar Se tem tema ou não tem tema, ok? Então gente, vamos lá A avaliação de desenhos dessa vez vai ter tema E eu pensei num tema super legal Na verdade pra mim é legal E eu estou super ansiosa pra ver Que é vocês desenhando os meus ossês Mônica, que negócio é esse de ossinho? São criações, sabe? Não sei bem dizer o que significa o ossê Mas acho que eu vou por aqui Não sei se é original, creation, criação original Não sei, não sei como é Mas tá aí, o que isso significa Então eu vou colocar no meu blog Aqui embaixo do vídeo Vai ter um link do blog Vocês vão entrar lá E eu vou colocar vários personagens Que eu já criei na minha vida Vai ter vários lá, lógico que não vai ter todos Porque acho que nem cabe de tanto que eu tenho E daí vocês vão escolher um dos personagens Pra fazer uma fanart Faz no seu estilo Você olha o acessório O jeito do cabelo, essas coisas E passa ele pro seu estilo, sabe? Eu acho que fica super legal E eu quero muito, muito Desenhar os personagens criados por vocês também Só que isso daí eu só vou conseguir fazer mais pra frente Mas eu ainda vou marcar De vocês me enviarem desenhos Pra me desenhar também E se der certo vai ser super legal Então, gente O tema é desenhar um personagem meu Olha que legal Não vale, não vale a menininha do cabelo A menininha do cabelo Todo mundo desenhou pra treinar cabelo Não adianta mandar ela não A menininha do cabelo não vale Vocês tem que De pintura em cabelo Vocês tem que mandar um dos que tá ali Ou mesmo do mangá da Miyajiko Daigo Alguma cena que vocês gostaram Ou alguma fanart deles criadas por vocês Não precisa ser na pose que eles estão na imagem Você pode criar a pose deles, tá bom? O importante é ter o mesmo cabelo, né? Porque senão a pessoa vai desenhar um personagem Que não tem nada a ver Não tem o mesmo cabelo Vai falar e me inspirei nela Não é você se inspirar na pose É pra você desenhar a personagem Que tá lá Pode ser em outra pose que você criou Ou copiar exatamente como tá lá, tá bom? Como tem desenhos antigos, desenhos novos Tá tudo uma mistura lá Tem alguns desenhos que não tão perfeitos, sabe? Você vai falar assim Ai, mas esse desenho aqui A posição não tá perfeita Ela vai falar que tá errado Gente, não Eu quero muito ver Como vocês vão desenhar eles, sabe? Isso que acho que alegra bastante Que todo mundo gosta de ver Como seu personagem fica no traço de outra pessoa, né? Então é isso Eu quero que vocês desenhem meus desenhos Eu estou ansiosa para ver E usem as técnicas ensinadas aí no canal Pode ser pintura Pode ser... Eu não sei se dá tempo de eu colocar A cor dos olhos e do cabelo dos personagens Talvez eu consiga Talvez não Porque é muito desenho Mas não sei como eu vou fazer Qualquer coisa, gente Eu gravo um outro vídeo Falando a cor do cabelo e olho De cada personagem Acho que eu vou gravar um outro vídeo Falando a cor Vamos desenhando, vamos desenhando Daí se não tiver cor Lá no desenho Eu vou gravar um vídeo Falando, mostrando eles E falando a cor do cabelo Talvez eu faça uma live Falando sobre eles Para vocês Acho que seria legal, né? Eu falo um pouquinho de cada um E falo a cor de cabelo E coisa, não, isso seria legal Mas daí muitas pessoas Não conseguem assistir a live E eles iam julgar Não sei agora o que eu faço Talvez eu grave um vídeo Talvez eu faça uma live Talvez eu faça os dois Eu não sei Não sei O importante é que vocês vão desenhar Pelo menos desenhar Vamos desenhar Mas tem que pintar Não, você não precisa pintar Se você não quiser, tá bom? Pode ser em grafito Pode ser com material Que vocês quiserem O legal é ser em mangá, tá? Eu gostaria muito Que fosse em mangá Pintura digital Eu não avalio Então se você me mandar Um desenho de pintura digital Eu só vou olhar, tá bom? Não vou avaliar E como são os meus personagens E eu gostaria muito Que todo mundo visse Os desenhos que vocês vão fazer Os 15 primeiros, né? Vão participar da avaliação Mas aqueles que não conseguirem Participar da avaliação E eu vou gravar uma live Falando um pouquinho de cada um Não, tipo, avaliando Mas falando o que eu achei De ver os meus personagens No traço de cada um Porque isso é uma coisa Que me traz muita alegria Daí se tiver muitos desenhos Eu faço várias lives Vai dar certo Então, gente É isso que eu queria compartilhar com vocês Agora vamos para o mais importante Que é as datas Vamos lá O Facebook, tá? Vai ser dia 17 de agosto Dia 17 de agosto Lá na página do Crie Seu Mundo Não é Crie Sua Arte, tá? Crie Seu Mundo O nome da página Então, no dia 17 Às 8 horas da noite Pra quem sabe como funciona Você já sacou como é Pra quem não sabe como funciona Eu vou explicar, tá? Só vou dar as datas E vou explicar como funciona Não vai chegar lá às 8 horas E postar em qualquer lugar Não é assim que funciona Tá bom? Então, dia 17 Fanpage Crie Seu Mundo Às 8 horas da noite Quando eu fizer a postagem Ok? E dia 18 É do e-mail O e-mail é esse Que aparece aqui monikayugi Arroba gmail.com Fica também Embaixo aí Nas descrições do vídeo Não é contato Monikyugi É só Monikyugi Tá bom? Prestem atenção Que teve gente que mandou No e-mail errado Da última vez No e-mail também Eu vou pegar todos os desenhos Os 15 primeiros participam E o restante Eu vou gravar um vídeo Com live também Falando Porque eu quero muito Ver o desenho De todo mundo E eu tô muito empolgada Com isso Então, gente Faz aí capricha Porque eu vou mostrar De todo mundo Todo mundo Todo mundo Ok? Vou até olhar o outro Gosto de não mandar errado Bom Pra quem nunca Participou aqui do canal Como funciona Então tá No fanpage Dia 17 Eu vou lá Às 8 horas E vou postar Uma imagem Falando Deixe seu desenho Aqui embaixo Dessa imagem Quando eu postar Essa imagem Falando pra você Deixar o desenho Embaixo Você deixa Seu desenho Ali na resposta Você vai mandar Uma resposta Assim Pra imagem Uma falinha Eu não sei Com o que é o nome Eu acho que é responder Você clica lá No responder Coloca a imagem Do seu desenho E envia Não escreve Tipo Se você conseguir escrever E postar Tudo bem Mas não escreve Embaixo Você postou Seu desenho Não escreve Espera Eu pegar As imagens Primeiro Porque o que acontece Se você manda Seu desenho E daí você escreve Faz com que Seu desenho Suba Faz com que Ele seja postado Depois Porque a mensagem Que você colocou Embaixo dele É recente Então você só Põe o desenho Lá Não mexe Porque senão Seu desenho Vai mexer de lugar E daí ele não vai participar Colocou os 15 lá Eu vou atrás de você Pra perguntar Seu nome Ou idade Ou coisa do tipo Pra colocar no vídeo Tá bom Eu pergunto pra vocês Por mensagem Eu pergunto lá mesmo No seu desenho Mas espera Não escreva nada E eu peço pra todo mundo Também não escrever Nada Embaixo do desenho De ninguém Até eu pegar os 15 desenhos Muitas vezes Muitas vezes eu faço o seguinte Eu coloco E já atualizo a página E pego Sabe? Pra não dar tempo De ninguém escrever Mas muitas vezes Acontece de pessoas Escrever E perder De participar O... Da outra vez Gente Eu tava numa live Sem querer Eu tava numa live Deu horário Eu postei a imagem E eu fui pegar Tava gravando Ao vivo E todo mundo ali Viu ao vivo Os 15 primeiros Que apareceu pra mim E os 15 primeiros Que eu peguei Tava ao vivo E mesmo assim Gente No vídeo da avaliação Dos desenhos do Face Muitas pessoas julgam Ai, porque eu tava em terceira Eu tava em quarto Eu tava não sei o que E você não colocou E me xingou Teve gente até que falou Nossa Eu fui um dos primeiros E você não me colocou Perdeu uma inscrita Sabe? E eu fiquei assim Como assim? Perdi uma inscrita? Eu tava ao vivo Daí eu escrevi Eu falei Quer confirmar? Entra na minha live Vai no finalzinho dela Que eu tô ao vivo Mostrando quem foi Os 15 primeiros Porque o que aparece pra você Às vezes não é o que apareceu Pra mim Entendeu? Às vezes Eu tô até pensando Em fazer o seguinte Talvez Estar sempre em live Pra mostrar quem foram Os 15 primeiros É que perde a surpresa Perde a graça Mas talvez Seja bom eu gravar Quem foi os 15 primeiros Que apareceu pra mim Mostrar eles Antes de começar a avaliação Pras pessoas pararem de julgar Talvez, né? Gente Eu não sei como que eu faço isso Pras pessoas não julgarem Então é isso É assim que funciona no Facebook No e-mail Que é no dia seguinte Dia 18 de agosto É às 8 horas também Então você tá lá No seu e-mail Daí você Às 8 horas No horário de Brasília Tanto o Face Quanto o e-mail É o horário de Brasília Você vai enviar Se o seu e-mail Chegar Às 8 horas E for um dos 15 primeiros Você participa É só os 15 primeiros Mas o restante Eu vou gravar live Como eu falei Tá bom Mas não vai ser avaliação Os 15 primeiros São avaliação E tem tema Não esqueçam do tema Se você fugir do tema Você não participa Se for arte digital Você não participa Daí eu só vou falar Se eu gostei ou não Do desenho e tal Ai Mônica Que preconceito Com arte digital Gente Eu já falei o porquê Não tem como eu avaliar Uma coisa Que eu não trabalho Eu ainda não trabalho Com arte digital Como é que eu vou avaliar O seu desenho Eu não tenho como Avaliar o seu desenho Se eu não faço melhor Não é verdade Então por isso Que eu não avalio A arte digital É só o manual Por enquanto Tá bom Então a gente Por favor Tenha paciência Quanto a isso Posso transformar Seu personagem em TV Pode gente Pode transformar em TV Pode desenhar A Mayumi Ou a Julia Do Insta também Pode desenhar Os personagens Do velho do papelão O velho em si Não é uma criação minha Então ele não Não sei se vai contar Como criação ou não Então evitem um pouquinho Mas acho que é só isso mesmo Gente Eu não sei se eu esqueci Alguma coisa Porque toda vez tem que Falar tudo de novo E mesmo assim Tem muitas dúvidas Tem muitas pessoas Que embaixo desse vídeo Coloca o desenho lá E depois briga comigo Porque foi um dos primeiros A colocar Mas não é embaixo desse vídeo É na data marcada Mas as pessoas nunca vão entender Porque não assistem Né? Então é isso Seja inteligente Assista Entenda como funciona Pra você conseguir participar Tá bom? Bom pessoal Então é isso Espero que tenham gostado Se gostaram Clique em gostei Porque ajuda muito o canal Comenta aqui embaixo Porque eu adoro Ver os comentários de vocês E eu fico muito feliz Quando eu vejo cada um deles Eu fico o dia inteiro No aplicativo do Youtube Só lendo os comentários Tipo eu tô lavando o louço Eu paro Eu olho um pouquinho Eu faço tal coisa Eu olho um pouquinho Que eu não tenho tempo Que eu não tenho tempo De responder Senão eu não faço mais nada Do dia Mas gente Muito obrigada Pelos comentários E pelo carinho de vocês Eu adoro Eu adoro mesmo Então deixem comentarinhos Pra mim Tá bom? E é isso E até o próximo vídeo Pessoal Tchau Tchau